Fala galerinha do meu canal, vídeo rápido, água morna, ou água fervendo né, com limão Então família, água morna com limão, é bom pra cuidar da garganta, né, matar as bactérias Também tem alho com limão, você corta o alho bem picadinho, daí coloca, come ele, mastiga bem, mastiga É horrível, e aí toma por cima o limão, pra nem bater o organismo Tá, eu vou estar postando mais vídeos assim, que seja da terra né, pra estar ajudando cada um aí Se você tá com covid ou você não tá, ou você tá com suspeito, faça isso Agora eu tomei o... a água com limão, a água tava quente, fervendo, tá, é bom pra matar a bactéria da garganta também Então se inscreve pra compartilha desse seu like, e é isso aí família, tamo junto